E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Leo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, seguinte, este era o time italiano que eu tinha comentado com vocês no episódio passado do UFC. Aqui tem Sirigo, Chiellini e Barzagli, aí aqui na lateral Cáceres e Ebra, volante Pirlo e Vidal. O meio esquerda é Pogba, o outro meio esquerda é o Mertens, os atacantes são Higuaí e Tevez. Beleza, vamos para o jogo então. Te massa hein galera, te massa. Eu dei umas treinadinhas aí né cara, vamos ver se fez algum resultado né. Vamos ver, já achou o adversário. Ok. Vamos ver o time do cara então galera. Classificação 78, entrosamento 65. É, o cara tem dois caras emprestados né, o Sterling, o Ramsey e o resto do time é mais ou menos né, mais ou menos. Tá montando ainda, tá montando. Fala molecada, mas vamos lá. Eu sou o Thiago Leifert e ao meu lado está Caio Ribeiro, eu passo mais tempo com ele do que com a minha namorada, a coisa está feia Caio. Não entendi muito essa colocação né, isso é ruim. Rolou a bola galera. De qualquer forma é uma satisfação trabalhar em mais um jogo com você. Cara, esse time ele toca muito bem a bola, a marcação dele é boa. Boa bola. Cruzou, vai Tevez, vai. Como muita gente tem me pedido no Instagram, eu estou fazendo aqui o gameplay do FIFA 15 hoje né, que tinha que ser a manhã. Higuaín, Higuaín, uma interceptação na hora certa, a pressão era grande. Jorginho, Ramos, Pirlo. Vai conduzindo a bola para o ataque. Vai Tevez, chutou. Ai, na trave. Na trave fora. Puta, valeu Tevez, valeu. Marquinho. Ramos. Boa, Vidal. Pirlo. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Ah, como se liga. Absolutamente nenhum problema para o goleiro. Higuaín. Chegada firme da marcação. Vamos para o jogo. Vai alguém. Vai Mertens. Está lá. Boa Mertens. De cabeça. E tem gente feliz ali no banco de retraso. Estou falando galera, esse time é muito bom. Não teve medo nenhum de meter a cabeça na bola. Um belo gol. Ele teve muita liberdade para cabecear. O goleiro não teve culpa não. Boa time, boa. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos, vamos, Vidal. Aí. Quase, quase. Vai, sai. Tira, tira daí, gente. Tira, tira. Tira, gente. Que chance de gol. Aparece bem a defesa. Boa, Sirigo. Sai pra lá. Boa, Sirigo. Sai, 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 sai. Vai, querido. Boa. Não deixa chutar. Não deixa chutar. Boa, boa. Vamos, Tevis. Ah. Vamos, Pogba. Vai você, Pogba. Chutou. Ai, que chute horrível. Puta, que pariu, Pogba. Jorginho. Boa. Boa, Zaga. Boa. O que eu estou falando com vocês, galera? Olha a marcação do time. A marcação do time é perfeita. Ela é em cima toda hora. Muito bom a equipa italiana. Recomendo. O mais caro desse time foi o Pogba. Vai, Tevis. Ai, eu devia ter chegado mais perto. Ai, meu Deus. Meu Deus. O goleirão afasta de soco. Vai, cruza de novo. Chuta. Ai, de novo escanteio? Não. Não foi. Beleza, esse ligou tão fácil. Boa, Caciris. Boa, Caciris. Pogba. Só um ponto direto no meu. Boa saída do goleiro. Ficou com a bola. Boa leitura de jogo. Ele não poderia ficar parado embaixo dos postos. Vamos lá, vamos lá. Boa, Pogba. Ai, não consegui. Boa. Aí falta em Juiz. Opa. Vamos lá, hein, galera. Vamos lá. Olha o goleiro. Golaço. Meu Deus. Que goleiro. O goleiro do Mertens de falta. Nossa, galera. Olha que pintura. Meu Deus do céu, galera. Nossa, cara. Que falta é essa? Ah, e entrou. Que cagado. Nossa. O cara chutou e entrou a bola. Cagado demais. Bosta, velho. Eles perceberam que eu não fiquei nem bravo. Porque com o gol de falta que a gente fez... Use o corpo para evitar o desarme. Ramsey. Sterling. Deixa o que ele boleiro. Sai bem do gol para fazer a defesa. Ele tem bom tempo de bola, Thiago. Eita, Pogba. Que isso? Que isso? Que isso? Não. Por que você fez isso? Beleza, beleza. Acabou o primeiro tempo, mano. A gente está muito superior aqui o cara, hein? Começou o segundo tempo. Esse garoto aqui joga demais. Chutou a porra. Que defesa. Nossa, velho. Olha o defesa do goleiro. Meu Deus. Vamos que ele... Ai, que largo. Nossa, cara. E aí, chegou o gol. Saiu do gol o goleiro. Foi bem agora. Tempo de bola perfeito. Boa participação do goleiro. Higuaín. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Boa, Tex. Vamos, Pogba. Rolou, cara. Me deu um jogo de corpo ali. Galera, eu tenho a impressão que o botão do meu controle quebrou. Ele não está fazendo a jogada que eu estou querendo. Jorginho. Ótima tabela por ali. Ramos. Olha lá. Saiu do gol, Zan. O goleiro é o rebate. Mertens. E o marcador já foi. Olha o Mertens, galera. Olha isso. Ele só não conseguiu chutar porque ele foi bloqueado. Porque ele tirou todo mundo, né? Eita, pênalti. Pênalti. Boa, Juizão. É, galera. Eu acho que quebrou mesmo o botão do meu controle. Depois do replay, ó. Nenhuma dúvida que foi falsa. Depois eu vou fazer uns testes. O juiz acertou, Tiago. Ele perdeu o tempo da dividida e chegou fazendo falta mesmo. Vamos lá. Quem vai pra cobrança? Não. Vamos deixar o Tevis pra cobrança. Vamos lá, Carlitos. Tem na tua mão, hein? Bateu. Tá lá. Boa, Tevis. Bela cobrança. No replay, deu pra ver que ele olhou pro goleiro antes de bater. Deitou no cara. Que é isso? Ele treina pênalti durante a semana, Tiagão. Isso fica claro que a oportunidade aparece no jogo. Ó, o Tevis de novo. Nossa. Tá lá. Nossa, aquele corte que o Tevis deu nele. Meu Deus. 4x1. Olha isso. Olá. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. Ramsey. Bom corte ali no meio. Caiu, viveiro. Ninguém esperava um passeio desses, hein? Parece que só tem um time em campo. Olhando os dois elencos, era pra ser um jogo bem mais equilibrado, Tiagão. Mas um dos times tá jogando muito abaixo do que pode. Tabela bem feita. Bando direto. O goleiro suja o uniforme e pratica a defesa. Cara, eu ainda tô empregou com o que a gente fez de falta com o Mertens. Bateu pro gol. Ai, errou. Olha o Iguain. Ai, meu Deus. Que bosta de goleiro é esse? Cara, a partida tá indo bastante leve, hein? Olha que bola. Vai, Tevez. Eita, goleiro. O que é isso? Que tabelinha pra confundir a marcação. Meu Deus. Falta pouco tempo. A vantagem no placar é confortável. Jogo tranquilo até agora. O goleiro catar tudo, cara. Catar tudo. Boa, Keline. Deve. Higuaín. Firmo. Olha o gol. Tá lá. Deve de novo. 5x1, hein? O treinador deve estar muito feliz com a defesa dele agora. Mas parte da futebol... Meu Deus. Pra sobrar dois atacantes pro goleiro, é porque o posicionamento defensivo não funcionou. Não dá mais tempo de reagir. Mas o massacre pode ficar ainda maior. A arrancada é boa e é perigosa. Olha o Mertens, olha só. Meu, se eu conseguisse driblar o goleiro, ia fazer um golaço tão lindo, velho. Porque já basta aquele de falta, né? Mais um. Daqui a três minutos, o juiz vai apitar. Pela queixa do jogador, tem toda a cara de uma extensão. Ai, que horrível. Falou o jogo, sem perigo. Ele não fez o contato com a bola como gostaria. Por isso ela acabou subindo o tempo. Higuaín. Vamos. Boa, é nóis. Chiellini. Ele se esticou todo pra cortar o passe. Vai, Silvio. Boa. Vai, Silvio. Acabou não, juiz. Chegada firme da marcação. Ramsey. Acabou o jogo. O jogo acaba com uma senhora goleada. 5x1. 5x1, hein, galera? Mais um passo importantíssimo rumo ao acesso. Uma bela vitória, Kyle. E é no momento de definição que os grandes times aparecem. Os três pontos de hoje foram importantíssimos. Vai, cara. Tô apertando o A, não vai. Beleza. Melhor da partida. Claro que foi o Tevez. Jogou muita bola. Ó, galera. Se a gente conseguir ganhar mais uma, a gente já vai pra nona divisão, hein. Aí sim. Bom, galera. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos bater a meta dos três likes, que dá bastante trabalho de fazer esse vídeo. E por essa goleada, merece, né, gente? Bom, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Fui.